Diário de bordo de verso 37 Esqueci de postar na terça Tô postando na quarta Esqueci de gravar também Mas minha terça foi legal Eu vi o baredão aí A terça que eliminou a Carol Cocô E isso foi terça Dia 23 de fevereiro de 2021 Terça, 23 de fevereiro de 2021 Esse vídeo equivale a essa data Mas tá saindo um dia depois Porque eu sou burro mesmo Então é isso aí Meu dia foi legal Eu tô tranquila, saudável E esqueci porque, sei lá Fiquei muito concentrada em meme E em um audiolivro que eu ouvi Quase a tarde inteira Depois em meme de novo E depois no BBB Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau pra vocês